E no dia 20 de junho de 1921, nascia a grande escritora Matilde Rosa Araújo. Enfim, eu acho que é impossível falarmos da infância, da escola primária, das primeiras letras, sem falarmos de Matilde Rosa Araújo, porque penso que todos nós passámos por ela. Matilde Rosa Araújo, formada em letras, teve uma obra vastíssima, quer para crianças, quer para adultos, através de contos, de poesia, foi professora, formadora de professores e uma das grandes defensoras dos direitos das crianças em Portugal, junto da Unicef. Enfim, mais de 40 livros editados, uma vida muito recompensada, muito galardoada, muito premiada e muito acarinhada. Matilde Rosa Araújo, juntamente, imagino eu, com Maria Alberta Meneres, com António Torrado, com Luísa Ducla Soares, têm obrigatoriamente que povoar o nosso imaginário. E não sei se estou a dizer algum disparato ou não, mas penso que um dos livros mais famosos de Matilde Rosa Araújo é este, O Cantar da Tila. Aqui, nesta edição da coleção Bandeiras de Todo o Mundo, é uma edição da Atlântida Editora de Coimbra, com desenhos maravilhosos de Maria Keil. Esta edição é de 1967, por acaso devia ter feito os trabalhos de casa e não fiz, portanto não faço a mesma ideia se é uma primeira edição, se não é. Posso tentar ver aqui, assim, de repente. Por acaso eu acho que é, pelo menos segundo esse grande site de pesquisa rápida, Wikipedia, O Cantar da Tila terá sido editado em 1967, mas enfim, carece de confirmação, não faço ideia. E, como dizia eu, este livro tem desenhos extraordinários de Maria Keil. Estou a começar do fim para o início. Este livro é maravilhoso, porque, enfim, estamos num poema que tem-se uma certa inocência, uma certa ingenuidade, e depois viramos a página e temos um poema sobre a dura realidade da vida. E isso é o que faz este livro, acho eu, muito especial. É que alerta, de facto, para as desigualdades, para o trabalho duro, também para o trabalho infantil. Aliás, este desenho é exatamente de um poema que nos leva para aí, para as desigualdades sociais. Enfim, é muito bonito, muito pedagógico, se quiserem. Olha, este até já nem me lembrava, mas este até está assinado pela Matilde Rosa Araújo. Enfim, não é fácil escolher um só poema, mas penso que consegui. Exatamente um desses poemas, que são uma espécie de chapada de luva branca. E é um poema chamado Triste Lua, e diz assim... Chamam-te mulher a dias e chegas de manhãzinha. Calças uns chinelos velhos à entrada da cozinha. Viva, Senhora Maria! Bom dia, Minha Senhora! Lavas a casa dos outros e à noite vais-te embora. Já descalçaste os chinelos, já acabaste o teu dia. Boa noite, Minha Senhora! Adeus, Senhora Maria! E na mala de plástico metes restos de comida. Agradeces à Senhora a caridade cumprida. Matilde Rosa Araújo, Triste Lua.